Vem com Zé Canto Que a perna não treme Quando lembra o passeio de língua que o vaqueiro deu Mas ontem mesmo tava sentando Daquele jeito com o zóio revirando Tu galopava descontrolada Dizendo vai com a carinha de safada Sabe por que tu me liga carente? É que eu faço o que ele nunca fez Na cama dele é uma vez por mês Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Na cama dele é uma vez por mês Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Sabe por que tu me liga carente? É que eu faço o que ele nunca fez Na cama dele é uma vez por mês Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Na cama dele é uma vez por mês Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Black Cidês Na cama dele é uma vez por mês Na do vaqueiro cê quer todo dia Fala aqui na minha cara Que esse boy que tu chama de love é melhor do que eu Fala que a perna não treme Quando lembra o passeio de língua que o vaqueiro deu Mas ontem mesmo tava sentado Daquele jeito com o zóio revirando Tu galopava descontrolada Dizendo vai com a carinha de safada Sabe por que tu me liga carente? É que eu faço o que ele nunca fez Na cama dele é uma vez por mês Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Na cama dele é uma vez por mês Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Sabe por que tu me liga carente? É que eu faço o que ele nunca fez Na cama dele é uma vez por mês Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Sabe por que ele nunca fez Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Tá de baila assada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de baila assada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das errada Não tô valendo nada E tu quer casamento Não tô valendo nada E tu quer casamento Black CDs Não tô valendo nada E tu quer casamento É que eu sinto streak né, dos, três Vai, vai! Sente a pressão! Olha, quer namorar comigo? Tu tá de baila assada Eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de baila assada Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Não tô valendo nada, tu quer casamento, mas eu gosto é das errada Não tô valendo nada, tu quer casamento, mas eu gosto é das errada Não tô valendo nada, tu quer casamento, mas eu gosto é das errada Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei nos braços dessa mulher, pensei que poderia tirar lá do cabaré A mulata é gostosa, ela é profissa demais, vem me seduzindo, reboli sentado pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente, mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você pede minha, cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei nos braços dessa mulher, pensei que poderia tirar lá do cabaré A mulata é gostosa, ela é profissa demais, vem me seduzindo, reboli sentado pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente, mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você pede minha, cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você pede minha, cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga O nome dele é Gordinho Rapaz, cara De São Luís pra todo o Brasil Lec Cidês Lec Cidês Lec Cidês Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se divertir Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Olha que venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sentir Vou lhe dar muito prazer Olha que venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sentir Vou lhe dar muito prazer Chapa O nome dele é Gordinho Rapaz, cara De São Luís pra todo o Brasil Lec Cidês Lec Cidês Vai aqui moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se divertir E se divertir Me diz o que há Qual foi a cachaça que você tomou Olha que venha se divertir Olha que venha se divertir Olha que venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar Você vai amar E sentir Vou lhe dar muito prazer Aluminio tem nome É alumínio luz do lar Black Cidês Black Cidês Vem dançar com o Zé Cantor Sente a pressão Sente a vibe Hoje é sexta-feira Eu vou ligar É o meu paredão Vem as novinhas Tudo rebolando Traz o copo de whisky Traz o balde de gelo Porque a revida Apenas começando Lancei logo perdido Zé Lula no modo avião Aqui o proibido tá rolando Só não postar stories Só não liga o flash Porque os homens vão acabar nos achando A gente sobe desta mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode A gente sobe desta mesa e vai até o chão Portão pra descer A gente sobe desta mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode A gente sobe desta mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode Bota pra tocar Fernandino Feijão Black Cidês Black Cidês Hoje é sexta-feira Eu vou ligar É o meu paredão Vem as novinhas Tudo rebolando Traz o copo de whisky Traz o balde de gelo Porque a revida Apenas começando Lancei logo perdido Zé Lula no modo avião Aqui o proibido tá rolando Só não postar stories Só não liga o flash Porque os homens vão acabar nos achando A gente sobe desta mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode A gente sobe desta mesa e vai até o chão Com a minha equipe ninguém pode Bora junto com a minha finisca e finesse petróleo Black Cidês Black Cidês Vai! 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 Eu vou de Peksila! bentisca e finisca e finiscaI Uuuh! Não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Como ele só faz amorzinho em meia boca Comigo é loja e doida a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Em nome de Black Zila Eu vou de Black Zila Black Zil Black Zil Sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Como ele só faz amorzinho em meia boca Comigo é loja e doida a noite toda E vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Mas assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Espaço Michel e França Leque Cidês Leque Cidês Lançarino Maia Real Design Vem com você cantor Leque Cidês Leque Cidês A pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me ganar Deu chá de cama Como é que não gama nessa safada Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que jogo sem sentimento Eu que sou sem sentimento Se se apaixonar se prepara pro suprimento Segura certo 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 Eu faço sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Eu vou de Perczila! É Perczila! Black Cidês Black Cidês A pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uhô, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uhô, é que ela tem fama Erro no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Madeleira Giovanni! Linha Cruzada, diz pra escurilo! A pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada Uhô, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uhô, é que ela tem fama Erro no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Essa vai pros corações apaixonados Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi marcado Tem cupom pra beber liberado Leque CDs Chama a Jundão da Pedra Branca E já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com o mesmo semblante Então quem souber de alguém Ajude aí Vamos nos unir Leque CDs Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Bebado e apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi marcado Tem cupom pra beber liberado Liberado Pra quem foi marcado Pra quem foi marcado Tem cupom pra beber liberado O nome dele é Zezinho Móveis Tem que respeitar o Zezinho Leque CDs E já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse bar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com o mesmo semblante E então quem souber de alguém Ajude aí Vamos nos unir Leque CDs Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Bebado e apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi marcado Tem cupom pra beber liberado Pra quem foi marcado Tem cupom pra beber liberado Diz O nome dele é Fernandinho do Feijão Chama alto Do Peça Josimar Leque CDs Leque CDs Ela chegou em mim E me falou assim Tô doida pra saber Se tu é gostosinho Se tu é gostosinho Tu fale pra ela Vamos dar uma sarrada Só pra tu ter ideia Dá-lhe amegado Ele me apertou gostoso Eu fiquei toda malhada Não me aguentei Deu alguma sentada Vai Eu falei pra ela, ando dando uma sarrada Só pra tu ter ideia da minha pegada Ele me apertou gostoso, eu fiquei toda molhada Não me aguentei, dei logo uma sentada E aí eu desci, eu tava toda molhada, se consegue Bota, bota, toma na minha rapa E aí eu desci, eu tava toda molhada, se consegue Bota, bota, toma na minha rapa E aí eu desci, eu tava toda molhada, se consegue Bota, bota, toma na minha rapa E aí eu desci, eu desci, eu tava toda molhada, se consegue Bota, bota, toma na minha rapa Não dá uma ponte, sem a ponte Eu sou fã de Deus, não te me importe, eu sou bota Se consegue, eu tô toda molhada, se consegue E vem com o Zé Cantor Falando de amor Black CDs Você pode mais Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te adiçar Devia mesmo, era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quero ter você, até o amanhecer Clima que rolou Clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Black CDs Black CDs Black CDs Espaço, mexer em França Quando o seu olhar Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 cena de amor Oh, 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 cena de amor Oh, 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 oh Leque Cedês Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Leque Cedês Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não me esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela rosa remoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser bolezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer, vai! Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Don, 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 don Fazendo don, 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 don Vai! Uh! Black CDs Vem dançar com o Zé Cantor! Black CDs Black CDs Pra cima Nosso sol é macio, você vai gostar Fiseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Cê dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se jogando assim Vamos juntos Chamegar Que o Fiseiro vai bombar Cê dança assim pra mim Se jogando assim Vamos juntos Chamegar Que o Fiseiro vai bombar Vá! Black CDs Alô Júnior Finesca E Fines Petróleo Do Cariri pra todo o Brasil Nosso sol é macio, você vai gostar Fiseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Cê dança assim pra mim Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se jogando assim Vamos juntos Vamos juntos Chamegar Chamegar Que o Fiseiro vai bombar Linha cruzada diz masculino É menina gata diz Leque CDs Leque CDs O nome dele é Juscelino Chapiluminação Cê dança assim pra mim Cê cantou Vem comigo Leque CDs E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita E você tá atuando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Leque CDs E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita E você tá atuando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando Olha que dorme chorando Mas é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Mas é stories sorrindo Mas é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando Olha que dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Bora, Barlo Moreira! Black Cedez Black Cedez Black Cedez Black Cedez A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormia Pelada E na dele Meia E cobertor É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Alô, Gaspar e São Paulo E Shopping do Real Black Cedez Black Cedez Expediu do cueca E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormia Pelada E na dele De meia E cobertor Que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Alta, escola, caçula Black Cedez Black Cedez M.A. Frutas e verduras Bora, Marcelo Ei, sumida Vem com você Que eu tô Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Black Cedez Black Cedez Oi, sumida Tu tava perdida, né O que aconteceu, mulher Foi enganada Sente o gosto Ai, lembrou de mim Quer volta de novo Nem vem Não tem volta, não Por quê? Por quê? Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade Não vou bloquear Nazareno Maia Redesign É top Black Cedez Black Cedez Oi, sumida Tu tava perdida, né O que aconteceu, mulher Olha que foi enganada Sente o gosto Ai, lembrou de mim Quer volta de novo Nem vem Não tem volta, não Sabe por quê? Diz Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quero nada Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Ei, ei, ei Pode chorar, se humilhar Agora é problema teu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Nunca mais Pode chorar, se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar E só de maldade Não vou bloquear Aproveque proteção veicular E vem, e vem, e vem O Zé Cantor Opa Black CDs Black CDs Chama na pressa Cezé Cantor Black CDs Olha que eu cheguei no piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba Dessa safada Para de olhar pra mim Assim se começa a brader o fim Eu gosto de crescer Sei que eu faço Vou sozinho Como ali Mas e ela não Você sabe pra quê Eu sou, eu sou, eu sou a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu vó Eu sou, eu sou, eu sou a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu vó Olha a pretzila Olha que eu cheguei no piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar Pra rabada essa safada Para de olhar pra mim Assim se começava até o fim Uh, eu gosto de crescer Sei que eu faço, vou sozinho Como ali, cabe ela no espelho Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu vó Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu vó Chama, menino Alumínio, luz do ar Leque-se deus Vai, vai, vai Pega, pega Tom, receba, receba Brrra, pata, tudo, tudo, tchau Tudo culpa da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Leque-se deus Leque-se deus Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena E diz que que eu posso fazer se ela rouba a cena Leque-se deus Leque-se deus Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Parei no segundo exato Em que seus lábios falsos tocavam os meus Sempre que alguém me perguntava Eu dizia se do nada o amor evaporou Morreu Mesmo sabendo que as minhas chances São praticamente nulas É que meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado Esquecer Não esqueci Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Vem com o Zé Cantor Vem com o Zé Cantor Bota pra descer Blacks e deus Blacks e deus Vontade que dá E sair de beber não presta De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar, amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor, no sangue dela corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse O vagabundo ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse O vagabundo ela me daria mais beijos do que coice Nasalino Maia Redesign Blacks e deus Cê é bom demais Vontade que dá De sair de beber não presta De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar, amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor, no sangue dela corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse O vagabundo ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse Um vagabundo ela me daria mais beijos do que coice Talvez se eu fosse Um vagabundo ela me daria mais beijos do que coice Eu vou de pê-se Eu vou de pê-se Eu vou de pê-se E tá falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Do que pagar meu boleto, porra Te incomoda, então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabe luxar Não gosta da minha cara Do jeito debochar Sinto muito Olha como eu tô preocupado Vai Vai no passinho debochar Viettisila E tá rolando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Do que pagar meu boleto, é Te incomoda, então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabe luxar Não gosta da minha cara Do jeito debochar Sinto muito Olha como eu tô preocupado É É no passinho Vem no passinho No passinho No passinho Passinho da mochada Aproveque proteção Vem pular Black Cidez Vem dançar com o Zé Cantor Só na abração Black Cidez Black Cidez Um, dois, bota pra geral Vem dançar Gates Olha tô aqui na Moral Num baile de favela Tô vendo a novinha chegando com as prima dela Acho que vai rolar Tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga Não tem problema RUNAGA DINS E FIO TRAÇADO DINS Toca no paredão Black Cedis Black Cedis Bota pra gerar Alumínio tem nome É luz do lar Black Cedis Black Cedis Vai na toa que na moral Num baile de favela Tô vendo a novinha chegando Nas primas dela Acho que vai rolar Tudo no esquema Se ela me dispensar Vou resolver esse dilema Se ela me dispensar Vou resolver esse dilema Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Vai lá Não tem problema Não tem problema Tu não me quis Eu vou pegar tua amiga Ai Black Cedis Black Cedis Vem mexer Vem dançar Se joga, 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 eu vou de petzila!